A bancada posição preocupa a capacidade do governo onde normaliza a folha em força e o mercado. A pressão necessidade básica e o mercado no loja, incluindo a área rural de Syrah, onde ajuda a família Nebe, Hocbit, Economia e Kikbele Sosa. A minha recatada política não no governo, não é? Não é? For subsídio para a companhia importadora Syrah e não é? For benefício para a companhia importadora Syrah. A uso licença, senhor deputado Antônio Conceição, chefe bancário do PD, e a declaração do Plenário do Parlemento Nacional. A declaração de Rohan Wanida, subsídio para a companhia importadora Syrah e Amansrani Fahai Ossam e Amansrani Syrah. Claro que Amansrani Syrah e Laram Maus e Amansrani Syrah e Tempo Loro Mbote. E oitavo governo constitucional foi em Lalaiz, não é? Intervenção do governo, não é? Para a crise que a gente tem a pandemia da Covid-19, não é? Através do programa Sexta Básica, não é? Ministro do Comércio na Indústria, Filipe Xenino Pereira, confirma. O governo em seriedade normaliza o volume-fost no necessidade básica e o mercado. Também foi em semana a rua, o governo distribuiu o novo fost, saca rihun atos ruas resim, onde circula o território nacional. Também é o que é o que é o que é o governo do governo que é a gente tem. Também é o que é o governo que é o governo que é, a gente tem muito preocupado, a gente tem muito acompanhado, e o nível mundial ainda, continuar a cair. E o governo que é o governo que é o governo que é o governo que é, O Brasil está em exportação. E nós temos que ser uma companhia importadora de balões dos Itáneian, nós temos que ser uma empresa de Rússia da Índia. Nós temos que conseguirmos também, quando o dia 20 de julho de 2023, a Índia está em exportação. E a situação ainda não é, nós temos que apresentar o Engira visita o ministro do Negócio Estrangeiro de Índia, Maia Ne, que está apresentando a licitação ainda não é, e o risco Mnavatim para o Bloco de Dallan, e que é o cartaz, carta formalmente, vai em barro de Sirabelê, Loki Filafale, tornei a importação, Maia Timor-Leste. E Eden, Agora, o importante é que a iniciativa é que a cooperação G2G com a Índia para que a gente solucione a situação e mantém a equação da Índia com a forma do Timor-Leste. Dada Né, foi só a marca Beruan Mera. No amor da família, o quilograma é o anulo, cada saca é o folho em dólar, enquanto o governo faz a companhia, o folho em dólar, cada saca. No aeroplano, o governo se esforça, onde importa tão força, a motoc tonelada é o anulo, mas o Timor-Leste e o folho em março têm o anulo de Rua Nulo. Arseno Suárez, Agustín Uneno, RTTL.